Nós somos da pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. As cores de nossa fada, rebelha glória, puja a vitória. Em nosso valor se encerra, com a esperança que um povo alcança. Quando ativa fora a terra, rebelha glória, puja a vitória. A paz queremos com o tempo, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia, outra jada lutaremos com o tempo. A paz queremos com o tempo, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia, outra jada lutaremos com o tempo. Como é sobre ele, saber amar, com a alma adorar. A terra onde se nasce amor febre, pelo Brasil, o coração nosso é paz. E quando a nação querida, frente ao inimigo, correr perigo. E temos por ela a vida, rebelha glória, puja a vitória. E assim ao Brasil faremos, com o perda igual de amor filião. A paz queremos com o tempo, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia, outra jada lutaremos com o tempo. A paz queremos com o tempo, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia, outra jada lutaremos com o tempo. A paz queremos com o tempo, a guerra só nos causa dor. Esta gente soma e parcela, no presente seu futuro faz. É vontade que luta e zela, pela honra e segurança e pela paz. A paz, responsável, moderna, liderança, braço forte, defesa destemida. A coragem, lealdade e confiança, ao então a mão amiga estendida. Fusão de raças, forte e semente, em Guararapes, pujantes surgir. Fusão de raças, forte e semente, em Guararapes, pujantes surgir. Fusão de raças, forte e semente, em Guararapes, pujantes surgir. Fusão de raças, forte e semente, em Guararapes, pujantes surgir. Fusão de raças, forte e semente, em Guararapes, pujantes surgir. Fusão de raças, forte e semente, em Guararapes, pujantes surgir. Fusão de raças, forte e semente, em Guararapes, pujantes surgir. Fusão de raças, forte e semente, em Guararapes, pujantes surgir. Fusão de raças, forte e semente, em Guararapes, pujantes surgir. Fusão de raças, forte e semente, em Guararapes, pujantes surgir. Fusão de raças, forte e semente, em Guararapes, pujantes surgir. Legenda Adriana Zanotto